Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa mensagem referente às almas gémeas. Era uma mensagem que me era pedida já há bastante tempo por vocês e eu então arranjei acho que os decks realmente mais propícios para este tipo de mensagem. Eu vou fazer então a vossa mensagem, lembre-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto libertem ao universo. Eu também vos quero relembrar que no domingo, neste próximo domingo haverá uma live stream aonde todos vocês podem participar, é uma live gratuita e para além disso serão selecionadas 20 pessoas para ter uma questão respondida de forma direta. Esta live vai ser feita comigo e com o meu colega Augusto, que vamos assumir o cargo das respostas e depois no final da live stream nós iremos escolher duas pessoas aleatoriamente para ter uma consulta privada completa, uma para mim e uma para o Augusto. Por isso a quem quiser participar, quem estiver realmente interessado, apareçam no domingo, a informação está na caixinha da comunidade do Spotlight Tarot, do canal do YouTube, deem uma vistinha de olhos e enquadrem ao vosso fuso horário. Para quem quer uma mensagem privada comigo direcionada à sua energia, na caixinha abaixo do vídeo, na caixa da descrição, vocês encontram o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, a qual vocês podem entrar em contato comigo direto e fazer as vossas perguntas acerca de preços, duração, que tipo de consultas existe e outros tipos de serviços à vossa disponibilidade. Vamos agora entrar na vossa mensagem e eu vou tirar uma mensagem primeiro temporal, passado, presente e futuro e depois a conclusão destes três tempos temporais a nível das vossas jornadas de almas gémeas, porque almas gémeas cruzam várias vezes na nossa vida. é diferente de uma, como é que quer dizer, a gente pode ter almas gémeas, mas há uma em específico que é muito rara aparecer e só se encontram mesmo predestinadas. Mas eu vou considerar as almas gémeas no geral, que é as tais almas afim, que se chegam às nossas vidas e nós vamos à vida dessas pessoas para trazer algum tipo de entendimento, ensinamento, seja pessoal, seja espiritual. Vamos ver então o que a espiritualidade nos quer comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Meu querido Arcanjo Uriel e todos os outros Arcanjos, seres de luz, crevins, serafins, mestres ascendidos, eu peço de todo o meu coração, com toda a minha humildade, a vossa presença, a vossa luz divina e a vossa orientação. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Mostrem, por favor, as primeiras energias para Leão e o título ou o tema Alma Gêmea. Mostrem, eu vou afastar aqui um bocadinho, porque as três lâminas são grandes. Mostrem, por favor, passado, presente, futuro e o resumo destes três tempos, destes três espaços de tempo. Portanto, passado, presente, futuro e conclusão destes três tempos. É como se estes três tempos fosse a soma desta carta, ok? O passado, vocês têm a carta, os guardadores ou os mantenedores, aquelas pessoas que mantêm o lado mais da essência da criança na Terra. O despertar do poder. O karma que vocês viveram com a vossa Alma Gêmea no passado foi para vocês despertarem o vosso propósito de vida. Porque aqui tem a ver com o propósito de vida. O manter a energia de criança na Terra. É o cuidar da natureza, é o cuidar do meio ambiente. Mas também o saber cuidar de vocês. Porque quando nós aprendemos a respeitar o ambiente, a Terra e todos os outros, nós automaticamente respeitamos aquilo que nós somos. No vosso momento presente, dir-vos programar as tuas intenções ao mais alto nível. Para que vocês se possam mover rapidamente através da vossa situação atual. É como se eu dissesse, vocês no momento atual, caso vocês estejam já com a vossa Alma Gêmea, ou à procura da vossa Alma Gêmea, é como se vai ter muito a ver com a vossa programação. A programação das vossas intenções, mas com a elevação positiva das vossas intenções. De forma a que vocês consigam realmente mover-se rapidamente através da situação à qual vocês se encontram. Futuro. O espaço entre as vossas vidas. O espaço entre as vossas vidas, isto tem muito a ver com a tal intenção elevada, porque tem a ver com os vossos sonhos. Esta carta é uma carta de manifestação, porque diz, tudo aquilo que tu sonhas, tu podes criar. É o que te diz esta carta. Mas para saberes aquilo que tu sonhas, e para poderes criar no futuro, tu no momento presente tens que saber programar as tuas intenções de uma forma positiva e em alto nível, para te moveres da estagnação que te possas encontrar no teu momento atual. A conclusão destes três tempos temporais. Oh, que giro! Processo atenuante. E esta carta é a girafa e tem a ver com manter o equilíbrio e a graça. É ver para além da nossa perspectiva. A girafa vê no alto, vê para além do que os outros conseguem ver. Primeiro porque tem uma posição, por causa do pescoço, de altura elevada e consegue ver mais além do que alguém que está numa posição inferior. E por isso é que este processo ou processo atenuante tem a ver com vocês manter o equilíbrio e a graça. O ver além dos vossos objetivos. Ver além dos vossos objetivos. Ver além daquilo que a vossa visão ou a vossa perceção de conquistar este objetivo possa existir. Por isso é que é o manter as intenções elevadas. Vamos ver o que é que vos diz com os Anjos do Romance. Eu com esta mensagem, neste momento eu não sinto que vocês tenham se calhar uma alma gêmea neste momento. É como se vocês estivessem à busca desta alma gêmea. No passado pode ter existido sim, mas foi um despertar do vosso poder. de cuidar de vocês, de cuidar dos outros, de cuidar de tudo. De uma forma muito mais desperta e consciente. Mostra-me por favor os Anjos do Romance para Leão. Anjos do Romance, por favor, para Leão. Mostrem-me por favor a mensagem para Leão e a alma gêmea a buscar... Uh, tantas cartas, olha, caiu, 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 tudo no chão. Momento, vou apanhar as cartinhas e voltar aqui a baralhá-las. Vocês estão com muita ansiosidade de encontrar a vossa alma gêmea? Mostrem-me por favor. Obrigada. Mostrem-me por favor o que mais. Eu vou colocar esta aqui porque ela saiu em cima desta carta e eu acho, eu sinto que ela tem que ficar ali. Por isso eu vou deixá-la ali. E eu sinto que vocês estão realmente a atrair a vossa alma gêmea. E eu tinha dito isso que vocês neste momento e eu não sinto que vocês sintam que tenham com vocês na vossa vida a vossa alma gêmea. Preciso mais duas, por favor. passada a decepção. e eu digo que vocês estão à procura realmente desta alma gêmea. E o sentirem-se livres, o libertarem-se. Deixem-me ver o fundo do deck deste deck aqui. O ancestral e diz força, amor e suporte. Há ajuda dos ancestrais que vos traz coragem, amor e suporte. Por isso é que eu ainda agora vos disse, vocês, é como se no passado tivessem vivido uma situação de decepção. Alguém que pode ter usado uma máscara ou uma situação que não foi muito clara, muito precisa, decepcionante para vocês. E é como se a partir deste momento presente, vocês realmente estejam com uma percepção diferente, tentando-se libertar, libertar, tomando o tempo, é quase como se vocês estivessem a tentar recuperar esta força, este amor, este suporte e controle sobre a vossa vida em busca de tentarem atrair sentimentos românticos à vossa vida e abrindo-se à comunicação amorosa. Por isso é que eu ainda agora falei, eu não sinto que vocês neste momento tenham a pessoa na vossa vida, mas sim que estejam em busca desta pessoa. Mostrem-me, por favor, quando estes dois corações se encontrarem, quais são as energias que surgirão quando vocês encontrarem a vossa alma gémea. Mostrem-me, por favor, o que acontecerá quando o leão encontrar a sua alma gémea. mostrem-me, por favor, o que acontecerá quando encontrar a sua alma gémea. Gratidão. sincronicidade. Eu digo que vocês estão a manifestar esta pessoa. Mostrem-me três lâminas, por favor. Mostrem-me três lâminas, por favor, para leão e o ser de luz, a alma gémea. Quando encontrar a alma gémea. olha, primeiramente, vocês têm aqui a carta da culpa e esta carta diz-vos não te deixes que a culpa se intrometa no caminho da tua felicidade. felicidade. O vínculo, o amor, o amor cresce através de vínculos fortes através do tempo. eu não sinto que vocês vão encontrar a vossa alma gémea que será é como se me mostrasse ter que superar algum tipo de obstáculos, desafios. Sou sincera. E abrir-se. Está aberto para receber direcionamento divino no teu relacionamento. Por isso é que e a química, olha, o cuidado. cuidar do teu relacionamento. E eu disse que quando eu virei estas duas cartas principalmente que este encontro da alma gémea vai trazer desafios para vocês. Vai trazer desafios primeiro para que não permitem que a culpa do passado, a tal decepção do passado interfira no vosso caminho à felicidade. Segundo, o tal ultrapassar desafios ou diferenças a diversidades que possam existir entre ti, entre vocês e a vossa alma gémea, permitir que os laços de amor cresçam fortes através do tempo, por isso não é algo que vocês digam assim eu vou amar esta pessoa logo à primeira vista. Não. É um amor que vai crescer através do tempo e o estar aberto realmente aos direcionamentos, aos tais ancestrais que estão aqui, abrir-vos ao direcionamento divino no vosso relacionamento que é este relacionamento novo para que vocês consigam realmente cuidar, tratar, estimar, manter o Kipper, manter. Por isso é que no passado vocês tiveram que aprender o que é manter, o que é cuidar tanto de vocês como do relacionamento, como das pessoas envolvidas ou que estavam envolvidas no passado. Vocês aprenderam a curar através da decepção. Mostrem-me por favor a ajuda e a resposta dos anjos. Mostrem-me por favor a resposta dos anjos para leão e este encontro das almas gémeas. Mostrem-me por favor três respostas dos anjos. Três respostas dos anjos por favor para leão. Três respostas por favor. Olha, eles deram-os são muitas, são muitas. Eu ia pegar mas são muitas. Mostrem-me por favor três respostas para o segundo leão. A primeira é a meditação traz respostas a oração o estar aberto ao direcionamento divino. o que mais por favor? Daqui aos próximos meses não é algo que esteja a demorar até chegar até vocês e a resolução pacífica. Esta alma gêmea gêmea ou este interesse esta pessoa que entra na vossa vida pode surgir nos próximos meses as respostas vêm através da meditação e haverá uma resolução pacífica. Mas vocês primeiramente têm que libertar-se da culpa e não permitir que a culpa interfira ou entre no caminho da vossa felicidade. Ter consciência que este amor não vai ser algo quase platónico é algo que vai crescer com o tempo e o estar aberto a direcionamento divino. A lição que vocês tiveram no passado que teve a ver com o cuidar nutrir vocês os outros a relação vai ser necessária quando vocês encontrarem esta nova alma gêmea este novo ser de luz. E a resposta que vocês têm aqui vocês têm um não aqui e este não eu sinto realmente que é para a culpa não se sentirem culpados por tentarem darem a vocês mesmos uma nova oportunidade certo e que as respostas sim vêm até vocês não tenham dúvidas disso e não é para desistir à primeira porque há aqui e eu sinto aqui que é um relacionamento um pouco desafiante por isso é que o amor não surgirá imediatamente mas sim algo que irá crescer fortemente através ou durante os tempos por isso é o não desistir facilmente não desistir facilmente meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento ah já me esquecia os seres os possíveis signos momento mostrem por favor quais são os possíveis signos que podem cruzar na vida de leão já me esquecia de tirar os signos para vocês três signos por favor para leão que podem cruzar com o signo de leão neste nesta alma gêmea qual é o possível signo desta alma gêmea para leão não se enquadrem ao género mas sim ao signo porque este deck tem homem e mulher olha vocês podem ter câncer encontrar câncer encontrar ofício ou ofíoco isto é um sagitariano mas é um sagitariano especial digamos assim porque este sagitariano não é não é reconhecido por toda a astrologia e eu sou este sagitariano apesar de na astrologia normal eu ser considerada sagitariano o meu ano de nascimento leva-me ao sagitariano ofusco por isto isto é um sagitariano mas são daqueles sagitarianos muito muito especiais digamos assim porque tem a ver com um específico tempo para aparecer esta constelação no mapa astral no universo ela aparece agora eu não gostei de dizer que a diferença de anos é necessária para aparecer esta constelação mas é uma constelação que aparece no momento e depois passado outros anos volta a aparecer por isso é que este sagitariano que é sagitariano não é reconhecido na astrologia tradicional vocês têm o planeta Marte que diz Marte é o desejo a ambição a ação vital a energia sexual e a impulsividade mostrem por favor mais uma e peixe vocês poderão ter que lidar com o câncer o sagitário como eu disse e peixes dois elementos água um elemento fogo agora sim posso-me despedir que esqueci-me de vos dizer os signos possíveis meus queridos minhas queridas meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada para o câncer para o câncer para o câncer